Levei meus três cachorros pra vacinar no CRAS. Um estava grávido. E perguntou ao enfermeiro de lá se podia engravidar, se podia dar vacina a ela grávida. Ele falou que podia dar, que não tinha problema nenhum. Então o que aconteceu? O cachorro nasceu morto dentro dela. Uma fêmea, macho. Esse aqui eu não consigo nem distinguir o que ele é. Ele nasceu com as tripinhas todas pra fora. Com o pé torto, ó. Com o pé torto, ó. E o outro pé, ó, deficiente, ó. Não tem pé não, só tem perna. Não tem nem perna, porque tem um pouquinho só de pé. E nasceu com as tripinhas todas pra fora. E ele falou que isso aqui, ó, não ia dar em nada a vacina pra contra-raiva na cachorra. Que enfermeiro que esse aí que ele é? Perdi meus três filhotinhos. Os três filhotinhos. Agora não tem jeito mais.